Olá, professora. Essa é a filha da Irlanda em Araújo, minha filha, a Gabriela Ibarra, vai te chamar um coelhinho. Boa noite, boa noite a todos. Vou recitar um poesia que tem minha autoria, que eu fiz quando eu tinha nove anos. E minha mãe gostou muito, trouxe também, porque ela gostou muito, em homenagem a você, é claro, e ela disse assim, ainda mora no paraíso. Madalena é o lugar, digo ainda, pois tenho visto, a natureza se acabar. No meu paraíso tem muito perito, tem animais a pastar, cachoeiras para acompanhar e a turma para respirar, mas é necessário que saibamos que tudo isto pode acabar. As queimadas, estranhas matas, deixam os animais sem lar, os gotos jogados nos rios, os peixinhos irão prejudicar. E existem aqueles que não sabem, a nossa água, economizada. A aquecimento global, resultado de nossa ação. Será que está tudo perdido? Ou ainda existe uma solução, naquele momento, naquela época, era pequenina. E penso grande. E pensar naquele momento. Enquanto a vida, há esperança. E nós ainda somos crianças. O futuro nos pertence. E para sermos felizes, fomos no presente, temos que fazer diferente. Pois Madalena precisa da gente. E como conhecido, como madalena precisa da gente. E eu vou...